O CT União de Muay Thai vem crescendo e inovando cada vez mais. Ele já prepara um segundo evento da instituição de lutas, sendo que o primeiro já superou todas as expectativas. Nosso evento tem que estar com grande esperança de várias lutas boas. Vamos ter em torno de cinco lutas profissionais, vamos ter umas três a quatro lutas semiprofissionais e vamos ter cinco lutas amadoras. Amador aqui, vamos ter mais uma vez o Hipólito, vamos ter também o David, que vamos botar para estrear agora no Muay Thai. Um moleque também que já vem do boxe, já fez uma luta de boxe, então promete ser uma grande revelação. E esse ano vai ser bem diferente, vai ser aberto ao público, vai ter lutas já profissionais, que já o povo aqui de Jirtec Floriano já não tem o costume, então vai haver uma luta bem mais pegada. Então vai ser uma grande atração para a cidade. Sim, nesse mês de junho vamos ter a nossa segunda graduação. Vamos estar contando com vários atletas que fazem o CT, vão estar se graduando. É um evento muito importante para quem faz o esporte, porque ele vai ter uma graduação maior. Vamos ali testar o conhecimento de todos. Aqui temos em torno de 20 alunos, então ali todos vão participar da graduação. Lucas, e depois do campeonato vai ter um seminário. Esse seminário é para os atletas, é para a população. Fala um pouco para a rapaziada desse seminário de Muay Thai, porque eu tenho certeza que influencia bastante o conhecimento da rapaziada. Sim, o seminário vai ser com o treinador Reni Fraga, lá de Sergipe. Ele é um grande nome no Muay Thai, no Brasil todo. Ele tem atleta hoje que participa do circuito lá na Tailândia. Ele já fez grandes nomes. É um cara que sabe muito, muito mesmo do Muay Thai. Então no dia 2 de julho vamos estar aqui fazendo esse grande seminário. Vai vir gente aí do Nordeste Peso para participar desse grande seminário. E também a galera aqui do Reparar vai estar também aqui presente com nós. A organização está a todo vapor, buscando melhorias e assim elevar mais o nível do esporte na região. Neste ano, a grande novidade é a mudança do local do evento. A criativa é das melhores. A gente estava com um grande desafio agora na Praça da Matriz, ali na Ficha Maranata. Então a gente conseguiu o local. Vai ser um grande evento aberto ao público, diferente do ano passado. Então vai ser um grande evento que contamos com a presença de todo mundo, né? Floriano e região para prestigiar esse nosso grande evento. Mais uma vez que todo mundo sabe como é a qualidade do nosso serviço. Com certeza. Ano passado já foi um sucesso ter esse ano. Promete ser mais ainda, maior ainda. Que vai ser aberto ao público sem ingresso, né? Rapaziada pode chegar lá, prestigiar um grande evento. Uma coisa que é nova aqui na cidade, né? Teve ano passado e esse ano maior ainda. Agora na Praça Aberto, com certeza, vai chamar a atenção de todo o Brasil como ano passado e até mais, né? Sim, sim. Ano passado você está de prova, né? A gente... Foi um grande evento. Muita gente compareceu à Arena Sesc. Então, esse ano não vai ser diferente. Com fé em Deus, a gente vai conseguir lotar ali na Praça da Matriz. O Muay Thai vai mais além da competição. Eles também inserem pessoas de todos os gêneros e idades. Que buscam os mais diversos motivos para se manterem com a saúde em dia. Eu sempre achei muito interessante, né? A questão das lutas. E eu via uma amiga minha que praticava o Muay Thai aqui no CT. Ela sempre postou. E eu sempre falava pra ela, olha, eu vou, eu vou, eu vou. Até que um dia eu sentia a necessidade mesmo, é, questões de saúde, né? Precisava perder alguns quilos, muitos quilos. E aí eu me motivei a vir e, assim, vi e não quero mais sair. O Muay Thai me ajudou bastante em várias coisas, né? Não só a questão da minha saúde, que melhorou bastante. A questão da prática da atividade física, né? Melhora a nossa vida como um todo. Mas também a questão de como mulher, de trabalhar na segurança pública e precisar aprender uma luta. E isso me ajudou também bastante na questão da minha defesa pessoal. E isso aí. Não quer mais sair. Não quero mais sair. O Muay Thai agora, assim, até o pessoal que convive comigo, né? Que conviveu antes do Muay Thai e que conviveu atual. Percebe a diferença, né? Da minha alegria, da minha felicidade que é em praticar o Muay Thai. E eu quero continuar. Então marque na sua agenda. Dia 1º de julho. Não perca essa grande competição com transmissão ao vivo da Nova TV Floriano. Bom, esse ano a gente vai ter a categoria de profissional e semiprofissional. Quando passaram a não ter, foi só amador. Então a gente vai ter lutas maravilhosas, lutas tops. Então não percam, pessoal. Não percam porque vai ser show de bola. Convidamos a todos vocês, Floriano e região, para participar do nosso evento. Dia 1º de julho, na Praça da Matriz, ali em frente à loja das Maranatas. Contamos com a presença de todos, né? Vamos ter lutas profissionais, semipro, amadoras e detalhes. Disputa de cinturão. Vamos ter disputa de cinturão. Então, comparem isso, pessoal. Não deixem de ir.